E eu que fui chamada pela Jessie, pelo Lucas Neto, pra pintar a casa deles lá em Orlando, nos Estados Unidos. Foram 10 dias de pintura e eu pintei a casa inteira. E hoje eu vou mostrar pra você a transformação que eu fiz nesse quarto aqui. Olha bem pra essas paredes, olha essa inclinação, é, o meu dia chegou. Prepare-se porque hoje eu vou pintar até o teto. E como sempre, eu já corri então pra preparar as tintas e todos os meus materiais pra pintura. Eu vou usar várias cores e essa arte vai ser inspirada em um dos meus filmes favoritos. Responde aqui nos comentários se você já assistiu Up! Altas Aventuras. Eu sou muito fã Disney, cê é louco? Comenta aqui seu personagem favorito e já envia esse vídeo agora. Compartilha ele com alguém que você sabe que ama a Disney também. Comecei, como sempre, a pintura pelo fundo. E olha que satisfatório, tirando a tinta dessas manchas roxas que eu desenhei na parede. Essa pintura foi um pouco diferente porque eu criei a arte digital, aprovei com a Jessie e com o Lucas. E agora eu tô usando, ó, projetor.